Galera, olha aí, ela estava assistindo meus vídeos, cara. Olha aqui, olha. Assistindo meus vídeos aí que eu já postei. Olha ela lá. Eu tenho que me empatar, viu? É? Tá bom, eu paro. Amanhã nós vamos almoçar onde? Ai, ai, ai. Estamos aqui hoje, galera. Estamos na casa da... A Judite. É a cunhada dessa mãe aqui. Prima, cunhada e prima, né, Ju? É, isso. Cunhada e prima. Ai, hoje nós temos aqui. Estou fazendo uma... Uma turnê. É, não é não, Ju? Uma turnê no Ceará. Nos familiares. Meus familiares, Celera. Ai, hoje nós passemos aqui na casa da Judite. Vamos passar... Já se deixava o vídeo comigo. É. Foi. Vamos passar a noite aqui. Dormindo. Se Deus quiser. Amanhã de manhã nós vamos estar partindo pra... Passar na casa da minha irmã. Mas eu não sei se vai dar pra eu passar. Porque ela tem um problema muito sério. E aí a gente não... Eu não... Vou passar só lá na casa dela. Fazer assim... Aí de lá nós vamos partir pra... Redenção. Que é uma... Uma cidadezinha aqui. Depois de Maracanãú. Né, Lu? É. Depois de Maracanãú. Nós vamos seguir pra lá. Eu vou estar filmando toda essa viagem pra vocês, viu? Cheguei aqui e ela tava vendo meu vídeo, a danada. É minha fã, né, Lu? É. 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 Lá embaixo daquele carro na barra de um rapaz lá que me fica aqui. Nós vamos passar lá novamente pra nós fazer esse vídeo. Mas hoje nós vamos deixar pra nós fazer outro vídeo aqui, cara. Mostrando que nós vamos entrar lá debaixo daquele negócio lá. Vamos entrar lá. É eu, hein? É. É bonito, né? É novel de noiva, Ju. olha aí, é muito massa viu, olha aí, tinha gente demais, aí nós pensamos, vamos galera, nós tava ali com essa marra, e agora eu tô indo ali, guardar o carro ali no posto de gasolina, e como aqui na casa da Odite, não tem garagem né cara, aí eu vou tá indo guardar o carro lá cara, o posto de gasolina, que lá tá mais seguro né, acompanha aí, vou deixar lá o carro lá. O posto, como é bem pertinho daqui cara, é aqui ó, entra na direita, lá fica mais seguro o carro. Pronto galera, já guardei o carro lá cara, é justamente para ficar mais seguro né cara, meu carro não tem seguro, não tem nada, como meu sogro fala, seguro morreu de velho, desconfiado ainda hoje é vivo né, então numa cidade dessa, é melhor ter cuidado, se cuidar e cuidado que é seu, vamos lá. Pronto Ju, guarda aí lá. É o seu xavier que toma controlador, estacionamento, aí amanhã eu vou mostrar a nós pegando o carro lá de volta. Tá sete horas aí de dia Ju. Tchau galera, a gente tava no dia seguinte galera ó, cara de sono ainda, mas eu não tenho que ir pegar o carro ali. Deixa eu guardar aqui ó, então eu vou pegar o que o cara falou, tinha que ir pegar sete horas né cara. Então eu vou pegar o carro aqui ó, 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 então eu vou pegar o Meu criado, é complicado. Vamos lá, tem que ter cuidado. Porque aqui não é lá onde nós moramos. Vacilar com o celular que tinha algo. Então é bom. Deu uma chuvinha boa, rapaziada. Agora de manhã, olha aí. Chuvinha boa mesmo. E o tempo está de chuva. Olha lá. Pronto, galera. Agora eu vou pegar o meu pré. Peguei já o prézinho aqui. Vamos sair fora, né? Aqui a gente... Não é a besteira não, cara. Vamos supor. Um lugar desse aqui. É muito perigoso. Você não deve facilitar, né? Você tem que saber aonde guardar um veículo, né, cara? Às vezes é melhor dar um trocado. De um rapaz, que é um coroa que cuida aqui. Do que perder o carro, né, cara? Deixo lá no meio da rua. Numa calçada. Quando for no outro dia. Você vai ver, está só o lugar, né, cara? Como acontece com muitos donos de carro, né? Às vezes tem pena de dar 20 ou 30 reais para o cara ficar pastorando o seu carro. Aí quando vai ver lá, o carro tem sumido. Ficou invisível. Nós estamos aqui na casa do meu cunhado. Pronto, agora fica sossegado, né, cara? A gente passou a noite guardada. Galera, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado, viu? Quem gostou do vídeo, já mete o dedo no like, viu? Quem não é inscrito, se inscreve. Vamos lá para o próximo vídeo, viu? Fui.